Hoje, no episódio final de Jujutsu Kaisen Guerra, eu consegui o poder do Geto de novo e vou usar ele para batalhar contra o Inemafu. Até porque, tirando o Sukuna, esse é o único poder à altura que pode derrotar ele. É, cá estamos, hein? Finalzinha de guerra. Primeiramente, já vou começar a abrir na Gmesa K-Box porque eu só tenho duas Caps pra essa final, né? E bom, eu preciso urgentemente de mais Caps. Três Caps, na real, porque o máximo é cinco que pode usar, né? E opa, armadurinha aqui, nice. Jogar aqui alguns itens fora. Pronto, agora sim. Inventário arrumadinho, bonitinho. E parece que não vai vir nenhum Macap, né? Já tô vendo isso. Puts, cara. Pelo menos veio isso, né? É o mínimo. Mano, Elytra seria da hora eu pegar, velho, porque, bom, eu posso fugir, eu posso procurar player com isso. Ia ser GG, tá ligado? Porque se eu estiver morrendo, eu posso fugir à vontade. E se eu quiser procurar alguém, é só colocar Elytra aí, tá ligado? Voar. E é, não veio nenhum Macap, mano. Puts, cara. Eu tô bem ferrado, mano. E pelo que eu tô vendo aqui, o Kratos não está no mapa, então parece que é eu e o Ine na final. E, cara, teve um inscrito que falou, mano, que esse poder aqui do Inomaki... Deixa eu ativar ele aqui, né? Que ele dá força 3 também, por 30 segundos. E cadê qual poder que é? É esse daqui, Fall Under. Basicamente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vim aqui e uso o Fall Under. Se eu ficar usando esse poder, se eu não me engano, até lá embaixo, até Bedrock, ele quebra Bedrock, tá ligado? O problema é que eu tenho que usar esse poder várias vezes. E, bom, como vocês sabem, o Inomaki, se ele usa a voz... Se ele usa muita voz, ele fica com dor de garganta, tá ligado? E vai acontecer a mesma coisa comigo. Não sei se eu consigo chegar até lá. Mas, bom, ia ser da hora, imagina eu derrotar o Ine com isso, derrotando ele no Void mesmo, tá ligado? Ia ser muito bom, o bom é que eu tenho vários poderes também, velho, que eu posso usar. Eu vou usar muito esse stop, mano, porque esse stop eu deixo o player parado, tá ligado? E, bom, não tem muita coisa pra fazer agora, é só esperar o PvP, porque o pá não tem como, né? Até porque tá de dia e não tem nenhuma maldição. Ah, real, se eu... não sei se eu tenho... calma. Eu tenho... não, pior que eu não tenho nenhum Ender Shast aqui, cara. Cadê? Acho que deve ter um por aqui, mano, talvez... é, eu tenha... deixa eu ver. Talvez eu tenha deixado um por aqui, mano, aqui atrás, cara, ou não. É, aqui não tem nenhum Ender Shast, mano, putz, velho. Eu preciso procurar um rápido, mano, vamos ver se eu acho um por aqui. Acredito que a Lúcia Doris aqui tenha um Ender Shast. Eu não sei se eu tenho, mas eu acho que eu devo ter. Opa, aqui um, achei um Ender Shast, boa, bem aqui. Vou abrir ele aqui e... realmente, tem um bloco de netherite. Agora eu preciso do quê? De madeira e ferro, só que eu não tenho ferro, mano, esse que é o problema. E já tá noitecendo também, eu preciso fazer isso aqui rápido. Vamos voltar aqui, vamos ver, Luck Block. Tem nenhum ferro aqui, não? Provavelmente não, cara. Putz, mano, é, realmente, aqui não tem nenhum ferro, velho. Ah, mas calma, eu me lembro que tinha um baú aqui que eu deixei pra guardar lixo. E sim, tem ferro aqui, boa. Nossa, eu deixei... nossa, velho, eu era muito burro. Eu deixei esmeralda no lixo, cara. Esse lugar aqui é quando eu não tinha Ender Shast, que eu deixava os itens no lixo, né, caso o meu inventário tivesse cheio. E bom, cadê? Eu preciso fazer isso daqui e... boa. Agora eu venho aqui, ó, com as minhas armaduras. Ah, nem ferrando que atualizou, cara. Não, nem ferrando que atualizou, velho. Caraca, mano. É, bom, fiz tudo isso pra nada, basicamente. E já ficou de noite, mano, eu vou ter que tomar bastante cuidado, velho. Eu vou voar, eu vou sobrevoar por aqui, mano, de Elytra. Vai que eu encontro alguém, sei lá, mano, vamos ver. É, o Eni é o único que tá no mapa, então não tem como eu fugir, né, porque isso aqui é a final. E o Kratos não tá aqui, pelo menos se o Kratos estivesse aqui também, mano, porque provavelmente o Eni ia focar no Kratos. Mas eu tô sozinho, cara, o portal aqui não tem ninguém. Normalmente o Eni ia ficar aqui. Caraca, tem... tem zero pessoas aqui, mano. Meu Deus, meu Deus, olha o que eu encontrei ali. Caraca, mano, calma. Meu Deus, mano. Eu posso te puxar, né? Tá ligado que eu posso te puxar, né? Você consegue? Consigo. Eu tenho Elytra. Você tem Elytra? Tenho. Ai, que moça. Meu Deus, não consigo. Não consegue o quê? Ai, agora... Nossa. Essa Elytra funciona também? Ah. Uh. É. Ah, legal. Fica parada aí, então, pra nós. O quê? Não funcionou? Tá louco? Nem ferrando, tá louco. Ah, você tá usando em mim? Infinidade, amigão. Isso não pega em mim, não. Ah, mano, nem ferrando. Eu tenho a infinidade ao meu favor, mano. E agora eu tenho outro bagulho que deixou mais forte, que eu não tenho a melhor noção que você. Vem cá, vem. Beleza. Calma. Cadê? Você não consegue... Nossa, você não consegue. Você não pega o efeito. Nossa, mano. Calma. Você ficou mais fraco, mano. Hã? É. É. É, realmente. O quê? Isso me deu hit kill. Como? Não, isso não vai ficar assim. Rica. Ô, Reverse. Mano. Tu ficou mais fraco, velho. Ô, eu juro que tu me deu hit kill com raio roxo. Normalmente isso aí não me dá dano. Não me dava dano, pelo menos. Então, tu ficou mais fraco. Nem ferrando, cara. Eu não sei o que você fez no episódio passado pra esse, mas eu tava com muito medo de você. Eu tava com 22 capes, mano. Será que era por causa do poder do gueto? Porque eu juro, eu não tomava nada de dano pro seu raio roxo. Nada. Nada? Nada. Deixa eu ver um bagulho. Tenta isso aqui que eu tenho. Eu quero descobrir algo. Se for real, a gente batalha. Ah, eu não consigo usar. Eu tenho hit. Não. É, eu tenho rica. Mata que eu consigo. Manda pra mim. É isso aqui que eu tava usando pra te bater, mano. Isso? Aham, ele é uma restrição e... Ah, achei que era pra equipar. Não, eu acho que ele dá pra equipar também. Eu não sei como é que funciona. Mandar bem a real. Pô, nossa, tu me decepcionou, mano. Você não quer ir um segundo round com você que se poderia citar antes do Toji? Você não tem isso, não? Você tava realmente mais forte antes. É, porque eu também acho, mano. Ó, eu tô com o da rica agora. Não sei se a rica é forte. Parece ser. Nossa, se ir contra mim não vai durar três segundos. Sério? É muito fraco assim? É, eu gosto de brincar um pouco, tá ligado? Tipo, batalhar e tal, mas tu com a rica. E eu com o Godial? É, não vai adiantar muito, né? Não, não mesmo. Bom, se você me dá um tempo, eu posso tentar achar um Toji aqui, tá ligado? Um gueto, na real. Um gueto, desculpa. Vai lá, você equipa como você tentava antes. Eu quero uma boa batalha contra você. Beleza. Porque depois eu tenho que caçar o crato, então eu tenho que estar pronto, né? Tipo, bem treinado. Ah, beleza. Se eu derrotar um feiticeiro de Juxuxo forte, bom, o que isso vai me fazer ficar mais forte, então... Beleza, beleza. Ah, só me derrota antes, porque eu tô com a rica e não eu consigo usar, né? Eu vou ficar aqui alongando por enquanto. Beleza, valeu. Legal. É, realmente eu fiquei bem mais fraco. Eu deveria ter pensado, né, cara? Ele é um Kujou. Óbvio que ele não ia tomar dano pro meu e no Mac, né? Mas, bom, agora eu tenho que tentar achar um gueto. E eu acho que não vai ser tão difícil, por conta até que tá de noite, tá ligado? Então, gueto, acho que não vai ser aquela coisa, assim, de achar. Então, bom, onde eu achei... Onde eu achava gueto... Mano, eu tinha achado uns três guetos antes. Era lá perto do spawn, mano. Vamos ver se eu acho. O spawn, se eu não me engano... É, mano, não me lembro onde é, mas eu acho que é pra cá, sabe? Opa, calma, calma que eu vou ver alguma coisa. Deixa eu ver... É quem? É quem que tá aqui? Uh, é o gueto! Boa! Calma. O bom é que ele tá atacando o gueto também, mano. Meu Deus. É, o gueto ele é bem forte, mas acho que eu consigo derrotar ele. Caraca, eu realmente fiquei bem mais fraco, mano. Olha, eu não tô dando quase nada de dano nele. Mas agora eu encurralei ele aqui, né? Ih, boa, derrotei, derrotei! Aí, calma, calma que tem muita maldição aqui. Meu Deus, tem muita... Deixa eu derrotar todas elas aqui também. Pronto, agora sim. Boa! Consegui o poder do gueto de volta. Vamos ver. Aê, agora sim. E nem me encontra no meio. Já tô indo lá, cara. É, meilater acabou os rogos, né? Que eu demorei muito pra achar esse gueto aí. Mas, bom, agora já tô indo lá, cara. Eu espero que agora seja um PVP bom. Opa! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora vai ser interessante. Preparado pra barradora de verdade? Tô preparado, mano. Agora eu posso te mostrar todo o meu poder. Vamos nessa, então. Eu quero começar com uma graça. Vamos ver se tu resiste. Uh! Exatamente. Vem pra cima, então. Agora eu vou pra cima, vontade, velho. Vem, pode vir. É minhas técnicas, velho. Você tá caindo nela. Pena que não dá nada de dano. Não dá nada de dano em você, isso? Não. Não? Não. Ah, interessante. Era isso que eu queria, mano. Uma batalha pra eu ficar mais forte. Isso aqui dá dano. Agora isso aqui dá dano. Ah! Eu descobri um ponto! Sabe o que dá mais dano do... Ah, tem uma coisa que tá dano só em mim, mas só que eu tenho. Quer ver antes? O quê? Olha só. Deixa eu ver. Ah, calma. Vou te mostrar, relaxa. Isso aqui, ó. Isso? Ué. Exato. Pior que deu muito dano mesmo, né? Não. Você nem sabe o que é aquilo, né? Não. Aquilo dali é especificamente feito pra derrotar o Godio e seus poderes. Me... Bom, pode vir, amigão. Pode vir, amigão. Uh, calma. O quê? Foi explodido pro raio roxo? Ué, a taça foi pra trás de mim? Como assim? Obrigado, mano. Valeu. Eu fiquei mais forte, pelo que parece. Mano, é, então. Ou eu que fiquei mais fraco, ou você ficou mais forte, velho. O meu primeiro raio roxo não deu nada em você. Ô, eu juro. Que você até deu risada. Aham, eu acho que você ficou bem mais forte mesmo, porque aquele raio roxo que eu morri, eu tava com o efeito da cap ainda, mano. Caraca, treinar, batalhar contra o prontos vencido de Jujutsu é um ponte, mano. É o que deixa eu ser muito forte. Mano. Porque literalmente, o meu primeiro raio roxo não deu nada de dano. Nada. 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 O meu segundo raio roxo foi hit kill. Sim, velho. E eu tava com o efeito da cap, mano. Da cap. Valeu. Porque eu sabia que você ia lançar o raio roxo, tá ligado? Aí por isso que eu comia a cap. Isso significa que eu fiquei mais forte. Da hora. Nem ferrando, cara. É, mas essa batalha foi útil, mano. Valeu a pena a tese de ter mandado você ficar mais forte pra gente batalhar. Bem que você me deu um daninho também, mas eu tava com o efeito de maçã dourada. É, então. Entendeu, tipo... Eu também tava, só que você mesmo assim conseguiu me derrotar. Todo o dano foi convertido em, tipo, no coração extra, tá ligado? Uhum. Então não contou tanto. E eu tava com a infinidade, então quando você tava tentando me acertar, eu tava com a infinidade, você não tava acertando nada. Nossa, mano. É muito OP esse Godinho. Você quer ver porque tem o que eu falei pra você, que era muito forte pra poder me derrotar? Ah. Pegue isso. Isso. Certo? Aham. Usa isso aí. Usa isso pra me bater. Ah, com isso eu consigo te bater. E você quebra a minha técnica motosuada. Agora me devolve. Irado, né? Caraca, mano. Da hora. Eu me preparei muito pra isso. Me preparei pra qualquer ocasião. Me preparei caso alguém tivesse com o poder do Gojo. Eu me preparei pra tentar derrotar o Sukuna. Eu me preparei pra uma pessoa que aparecesse tão forte quanto você. Eu me preparei muito pra isso. Nossa, mano. Tem essa outra... É que isso aqui eu acho que eu... Mano, é que isso aqui eu não vou usar. Agora. Tenta usar isso aí. Vê se ele funciona como um poder. Deixa eu ver. Eu nunca fiz isso na minha vida. Funciona. É sério? Aham. Tem várias skills. Tem... Kick. Nossa. Caraca! Jump. Nossa. É forte. Aham. É forte. Approach. Isso aí você teleportou. Eu também tenho teleporte. Caraca. Caraca, que tudo seu explode dá dano. Sim. Bom, eu não ia mais usar isso aí porque contra o Kratos eu vou usar a lana invertida. É o que vai dar mais dano. Nossa senhora. É o que vai dar mais dano. Por isso que eu mandei isso pra você. Isso aí é bem forte essa técnica. Caraca, sabe? Ela dá dano. Não, ela resetou minha energia amaldiçoada. Eu tô com zero. Tipo, eu não preciso da energia. É, você não tem energia amaldiçoada com isso. Caraca, que da hora. E eu fico bem rápido também. É, isso é do pai do Megumi. O pai do Megumi que é o único cara que, tipo... O pai do Megumi faz o Gojou criar o Rairo Roxo. Ah, é... Aham. Porque essa lana invertida... Se você tivesse com esse negócio que você tá usando aí e essa lana invertida na mão, provavelmente você me derrotaria. Porque é essa lana invertida que o pai do Fushiguro, do Megumi, usa pra fincar no pescoço do Gojou. Nossa, mano. Se eu soubesse disso aí, cara. Agora... Mano, se eu soubesse disso nesse exato momento, agora você é perdida do mesmo jeito. Será? Pra ser bem sincero. É, porque você deixou treinar o Rairo Roxo. Eu tô mais forte agora. Se você vier pra cima de mim, tudo que você tem, você não vai ganhar. Putz, mano. Real. Nem se tiver que ver com isso da capa. É. Sem expansão de domínio ainda, né? É, bom. Valeu. Eu tenho que ir atrás de caçar o Kratos agora. Eu vou usar essa lâmina aqui com ele. Se quiser testar esse poder aí, pode testar. Eu não vou usá-lo mais, não. Beleza. É, infelizmente esse guerra acabou pra mim, mano. Nossa, cara. Cara, ele ficou muito mais forte. Eu tava com o efeito da capa e ele mesmo assim conseguiu me derrotar com o Raio Roxo, cara. Agora é só esperar o próximo guerra, mano. Que infelizmente isso aqui não deu pra mim, cara. Poxa. Eu achei muito que eu ia ganhar, mano. Eu acho que eu ia ganhar na real com o poder do Tog, cara. Mas não. Eu fui derrotado, mano. Nossa, eu tomei um pau. Mas agora falta o Kratos, né? Boa sorte aí pra ele. E, bom. Pro Kratos, tá? Pro Nenão. Pro Kratos. Ah, boa sorte. E é isso. Vejo vocês no... No próximo guerra, né? Fazer o quê? Tô bem triste, mas... É isso. Aprendemos com a derrota.